O Papa Francisco rezou a oração Mariana do Ângelus, hoje por ocasião da Assunção da Virgem Maria. Aqui no Brasil, a solenidade será celebrada no domingo. O Papa refletiu o Evangelho dessa solenidade, que narra a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, para explicar que é uma metáfora de toda a sua vida, já que a partir desse momento, Maria estaria sempre em caminho, seguindo Jesus, peregrinação que se encerra com a sua Assunção ao céu. Irmãos e irmãs, não devemos imaginar Maria como uma estátua imóvel de cera. Nela podemos ver uma irmã, com as sandálias gastas e com tanto cansaço nas veias, pelo fato de ter caminhado seguindo o Senhor e ao encontro dos irmãos, concluindo então a sua viagem na glória do céu. Francisco explicou que a Virgem Maria nos precede no caminho e nos lembra que também a nossa vida é uma viagem rumo ao encontro definitivo com o Senhor, após a reflexão do Evangelho e a oração mariana, o Papa voltou a suplicar a paz para as populações exaustas pela guerra. A Maria Rainha da Paz, que hoje contemplamos na glória do paraíso, gostaria de confiar mais uma vez à ansiedade e às dores das populações, em que muitas partes do mundo sofrem devido às tensões sociais e às guerras. O Papa defendeu mais uma vez que a guerra é uma derrota e recordou em particular a martirizada Ucrânia, o Oriente Médio, a Palestina, Israel, Sudão e Mianmar. Francisco assegurou ainda sua proximidade às vítimas dos graves incêndios que atingem a Grécia.